Fala seus mau baile, beleza mano? Cara, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar desenhando a famosa barba, velho Barba do Nobru, Barba do Black, Barba Noel, velho Não sei como que vocês chamam, pelo menos eu chamo Barba do Noel, beleza? Eu vou estar desenhando, certo? Não vou estar ensinando, mano Mas calma aí, cara Tu, mano, que não sabe nem por onde começar, beleza? Que quer também aprender a estar desenhando, velho Aqui no canal, mano Aliás, eu vou deixar na descrição dois vídeos, beleza? Um, ensina a desenhar, certo? Primeiro passo para estar desenhando As tuas skins, cartão de free fire, beleza? E o segundo vídeo, cara, é ensinando a fazer os detalhes da skin, mano Sombra, uns traços a mais, beleza? Dois vídeos muito top que eu vou deixar nos primeiros Aliás, no primeiro link da descrição, beleza, mano? Confere aí E cara, lembrando, mano, que nesse desenho que eu estou fazendo aqui, cara Eu fiz bem rápido mesmo, certo? Que é só para demonstrar mesmo como é que faz aqueles traços Traços da direita, traços da esquerda, beleza, mano? Tenho certeza que se tu prestar atenção no vídeo Algum traço que tu não sabe fazer Eu acho que eu vou estar te ajudando, beleza? Não está aquilo mais perfeito do mundo, mano Até mesmo porque demora, cara Estudar trabalho, fazer, beleza? Um profissional, mano Fazer um skin top mesmo, perfeito Demora entre uma hora e meia a duas horas, cara No mínimo, beleza? Essa eu fiz em meia hora e vinte minutos, mano Bem rápido mesmo Mas para ajudar vocês, beleza? Então, cara Fica com o vídeo aí, certo? Tamo junto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.